O linguajar de Olímpio Rabelo do irmão de João conta-se por tradição na verossimilhança de sua lenda fora a mãe carira indígena remanescente a ser encontrada pelos primeiros povoadores Eu quero fazer uma matéria nesse lugar faça um levantamento um dia que tiver um tempinho um dia de domingo à tarde a gente vem aqui, a gente vai lá, vamos lá a gente vem de carro e aí a gente leva se tiver alguma pessoa de idade que puder levar aí que souber, a gente já bota no carro ó, era aqui que ficava e já tive um dia que qualquer coisa sobre cangaça aqui na região qualquer coisa um dia se chegarmos à conclusão do lugar exato onde Lampião entrou onde aconteceu alguma morte eu tenho um livro de Estácio de Lima Estranho Mundos Cangaceiros que é um dos livros mais importantes tem uma fotografia com uma cruzinha de madeira e alguém apontando o dedo assim local da morte dos cangaceiros em Carira eu vou mandar uma foto ainda hoje pra você será que não é? porque além desse só sei de um caso que é meio lendário e até que ponto isso é verdade eu não sei que tem um povo chamado Bezerra perto de Bonfim daqui pra lá deve dar seus 18 quilômetros onde um senhor chamado Raimundo Raimundo da Bezerra me falou lá pelos anos 90 que um cangaceiro foi morto e enterrado por lá na Bezerra e a hora que ele estava enterrado era mal-assombrada era só isso que ele sabia me dizer aí é que a gente vai, né Neninho? aí é que a gente vai se for mal-assombro se teve mal-assombro aí tu chega aqui na capa do livro do Cabra tem a Índia aqui a Índia Carira aí tu tem aqui o vaqueiro que é natural aí tu tem o mal-assombro aqui a burrinha do padre aqui com o lobisomeiro aqui a burrinha do padre, não é não? aqui é o Alferes Manoel Hipólito que ele virou o bicho depois que morreu e veio uma santa missão desenterrar ele botar numa corra de ferro no caixão de ferro pra levar e socar no alto mar não, né? mas primeiro foi mas primeiro chegar no cemitério fizeram lá uma reza aí o bicho começou a esturrar na cova subiu já o Alferes virado o bicho aí o padre foi cortou a cabeça do bicho cortou o rabo e inverteu no lugar do rabo botou a cabeça botou o rabo e jogou dentro do caixão de ferro dentro do caixão acorrentou botou num carro de boi e saiu pela estrada do gameleiro um ancestral meu que vivia pelo carreiro chegou lá e começou com muita curiosidade meu senhor onde é que o senhor vai num carro de boi uma hora dessa? nós vamos em uma viagem e essa barba sua? e o caixão em cima? o caixão em cima estava coberto hum aí o cara estava com muita curiosidade aí olhou a barba mas essa barba sua o senhor é padre olha a barba o senhor é capuchinho aí depois de tanto enjoo aí ele disse é é uma santa missão que veio aqui pro gameleiro e o que foi que houve? curioso não né? você viu falar do aférez Manoel Hipólito? sim vi pois é ele que está aqui aí do caixão o bicho gritou a riegua tio Justulino que era uma santa missão saiu na carreira os boi do carro de boi se espantaram dispararam e acabou que depois os capuchinhos lá ajeitaram lá os boi levaram pro alto mar e jogaram em alto mar e por último os cangaceiros né? aqui ó os três justamente os três Amoroso, Bondivera e Cruzeiro agora que eu estou entendendo a capa do livro tá vendo? rapaz fantástico João quem quiser comprar esse livro fala compra onde? diretamente com você comigo eu acho que é mais importante eu já ia dizer se ele dissesse que vendia em algum local algum local eu ia dizer João é melhor com tu porque não tem dinheiro que pague não ó isso aqui inclusive inclusive você vai fazer a dedicatória nesse aqui e não vai ter valor vai a primeira e a segunda edição acaba demorou 22 anos pra me entregar outro esse eu comprei na Escarice e eu acabei ganhando isso aqui mas como ele mesmo me disse aqui em off é ficou um pouco afastado desse campo das letras da publicação não é João? mas quem sabe agora o renascimento da Fênix isso Fênix ressurgiu agora já vi Nenico vou mandar muito pra Carira viu? porque toda vez que lançar livro a gente tá sentado aqui roubando goiaba de olho nos maracujá no chão né? é bom que goiaba tem vitamina C ele tá tá dóz doizinho gripadinha mas aqui tem uma regra todo mundo que come das goiaba tem que pegar na enxada pra dar uma ajudinha que o mato tá grande é e agora? ele vai olhar a hora o expediente é só até as quatro e meia vai ser lá vai ser o expediente João muito obrigado então eu vou deixar um posso deixar o seu número aqui né? o pessoal entra no whatsapp gente entrem comprem um livro do João é muito importante valorizar a cultura muita gente chegou pra mim me perguntou tem algumas diferenças você enxugou mas pronto você me disse você deu uma enxugada melhor no livro manteve a capa que é belíssima que eu sempre fui apaixonado por essa capa mudou a fonte do nome Carira inclusive a pessoa que levou adiante esse projeto para o prefeito pra conseguir o José Cruz da Leona de Blanc é irmão do cara que fez a capa entendi é irmão de Sidão que mundo que deu volta José Aparecido de Andrade é irmão que mundo que deu volta as mudanças são poucas mas que eu preferi que fosse assim tirei as fotos foto é importante é mas eu não queria mais foto eu não queria que o meu livro fosse livro ah tem essa foto e fechar e não ler não o foco é a leitura tirei também as notas explicativas as notas de rodapé que explicavam a palavra que eu uso não quem tem a primeira edição vai ter a nota de rodapé mas na segunda não porque não seria melhor explicar eu não quero explicar eu quero que a pessoa tenha curiosidade pesquise pesquise procure saber me pergunte fique na dúvida vem cá Guimarães Rosa explica a palavra do dele em grandes gestões veredas se explicar fica feio você já pensou então eu preferi não explicar você já pensou o Van Gogha ao lado da tela dele explicando isso aqui é isso e tal e tal e tal é tanto que volta aquela questão que eu falei eu fiz uma pergunta sobre a forma como você tinha escrito se não tinha um direcionamento para um romance histórico como o J. Rabelo como o J. Rabelo mesmo que é um romance histórico se a gente parar para analisar é tanto que a passagem por Itabaiana ele vai com a mulher lá ao cinema o cinema diz a Eca isso entendeu pelo menos é os livros Tereza e Amas Torturadas João Rabelo faz o seguinte ele pega o cenário histórico e joga nesse cenário os personagens que ele cria o livro Tereza que é o primeiro dele só tem de personagem fictício ali só dois Tereza e o filho Euclésio só o restante é tudo personagens históricos no máximo ele troca o nome José Antônio Antônio José ele chama de José Antídio Antídio esse eu não li é o Pídio ele chama de Alípio até ele deixou o nome parecido Dona Francisca Dona Francina entendi mas os fatos descritos em Tereza e Amas Torturadas são fatos reais é perfeito só os protagonistas que são fictícios Amas Torturadas para mim é um dos melhores livros que eu já li aquele mais rápido e com um envolvimento tão grande você se apega a Joramotrão você se apega de uma forma que você não quer acabar quando ele retorna se não me engano é para Minas Gerais que ele estava corrido da polícia e ele volta para lá para ter um julgamento você viaja ele é muito bom e aí eu deixo a indicação para você que é um primo dele que é o Renato Mazelucas que era médico aqui de Itabaiana e doutor Renato inclusive doutor Renato dedica um dos livros dele são dois livros que é Anum Branca e Anum Preto é um livro de contos a maioria dos contos de histórias que aconteceram dentro de Itabaiana assim de uma forma maravilhosa vou deixar bem claro que chegar em casa eu faço questão eu tiro foto da capa para ver se você encontra e eu procurei esses dois livros não encontrava de jeito nenhum para comprar e eu cheguei num sebo na praça da catedral lá no chão os livros lá no chão comprei por 5 reais cada um e os livros eram de 63 de 1963 e 64 o bom pelo menos para a gente é que os donos de sebo quase nunca entendem do que estão vendendo isso chega a ser vantagem para a gente não mas tem uns cabos meio sabidos quando você chega lá eles olham e você tem que ser sabido para comprar em sebo não pode se empolgar você está aqui esse livro lá você passa o olho olha e passa adiante nem top aí na hora você pega assim uns 3, 4 que você quer mas não está nem empolgado aí você vai ali e aí você pega um empolgado eu faço isso eu nem vi caramba você tem a primeira edição desse livro o cara tem aí já bota na cabeça aí digo pô vou para não levar amarridinho rapaz esse aqui eu estava procurando meu eu levo esses 3 aqui para fazer um bolo mas esse aqui eu vou levar todo jeito quanto é o cara faz esse é 100 esse é 10 o outro é 5 e é 5 aí eu faço pronto eu não quero esse não aí dá os 20 e vai embora aí você não vai levar o outro não não é agora mais caro não eu perguntei quanto é os 4 não quero esse mais não eu levo os outros aí eu dá 10 5 e 5 20 então eu já fiz isso muito né vocês meus amigos de sebo que estão assistindo não precisa não venha com essa agora eu quero meus livros de volta não já era João obrigado viu eu que agradeço eu eu já vinha postregando essa entrevista há muito tempo porque toda vez que eu vim aqui inclusive já gravei alguns vídeos aqui já mandei abraço para você nos vídeos eu assisti todos e eu tenho um carinho muito grande nininho também tem um carinho muito grande careira eu tenho um carinho muito grande aqui como eu falei no começo tanto amigos mesmo assim que sempre tive e também pela história de careira não só apenas com cangaço obviamente mas toda a história indígena da mãe careira aquela a questão lendária mesmo aqui e que tem aquele fundo de verdade mesmo né que é maravilhoso o linguajá de Olímpio Rabelo do irmão de João conta-se por tradição na verossimilhança de sua lenda fora mãe carira indígena remanescente a ser encontrada pelos primeiros povoadores trecho de retalhos de história de Olímpio Rabelo que por sinal os descendentes de Olímpio e os de João Rabelo autorizaram o PDF dos livros Memórias e retalhos de história do Olímpio Rabelo e o Tereza de João Rabelo está disponível em PDF é mesmo eu posso até passar para você esses PDFs que os descendentes autorizaram então já que a gente falou aqui vamos encerrar aqui a entrevista porque senão ainda mais é o dia na verdade com pedido às autoridades aqui de Carira competentes para fazer alguma coisa a gente já tem aqui está na presença de um fato histórico que é um fato histórico a publicação João dos Poucos que produz mesmo um material desse eu conheço pouco eu conheço o João há muito tempo faço um pedido diretamente tanto ao prefeito ao secretário de cultura ou alguém reforme a nossa querida mãe Carira lá está o busto dela lá na praça só tem marimbondo e os braços arrancados e a tinta descamada eu vi aquilo ali recém inaugurado só faltava falar aquele busto está abandonado está caído os pedaços lá e aí não é culpa de gestor não é culpa de uma pessoa que o gestor às vezes nem sabe mas tem uma importância muito grande aquele local não sei se vocês chamam de Carira Antiga ou alguma coisa ali aquele trecho vocês tem algum nome específico para aquele povoado nós chamamos de Rua de Baixo Rua de Baixo Rua de Baixo a cidade nasceu ali? nasceu naquela praça ali a primeira casa foi ali e tem a estátua? 1865 e mãe Carira está sepultada a mais ou menos uns 10 metros daquela estátua ali que tal mais no caso para frente da igreja ou para o lado da igreja? imagine ali a Índia à esquerda da Índia mais ou menos uns 10 a 15 metros é onde ela está sepultada e que é onde ficava a igreja velha porque segundo a história 1865 ela morre 10 anos depois o vaqueiro João Martins faz uma casinha de oração ao redor do túmulo da Índia essa casinha de oração numa santa missão em 1910 foi ampliada para uma capela e essa capela ficava de frente para o antigo quartel pela localização da capela antiga meu pai foi uma das pessoas que frequentou aquela capela antiga teu pai está com 91 anos está com 91 exatamente que ela foi demolida em 47 quando inauguraram a nova matriz demoliram a anterior depois construíram a outra que tem lá embaixo aquela é historicamente nova é dos anos 90 é dos anos 90 que tal por exemplo para melhorar ainda que tal fazer uma localização mais aproximada do local que ela está sepultada sim ainda podemos construir e reconstruir colocar o marco lá o busto e colocar uma placa explicando aqui já a Índia uma placa explicativa ao lado de onde acho que antigamente tinha um antigamente tinha um mas antigamente não tinha uma placa não do projeto chapéu de couro do tempo de João Alves Filho que teve esse projeto e foi quando aquela praça foi urbanizada foi quando botaram meio fio calçaram organizaram mas dá para localizar mais ou menos onde era e quem sabe fazer colocar um busto novo aquele reformado no local próximo onde ela realmente está enterrada aproximado visto que como sabemos onde foi a antiga capela e a antiga capela foi feita onde era a casinha de oração e a casinha de oração em cima do túmulo dela nós temos a localização aproximada com certeza até teu pai sabe exatamente onde é ele visitou então ele sabe foi aqui quem sabe reconstrua uma capelinha ou faça o busto mesmo com a placa do lado com o auxílio seu ou de outros pesquisadores historiadores para colocar lá e contar um pouco da história de Carira e eu prometo que se fizer isso realmente a gente vem aqui e ainda faz uma matéria e vem no dia da inauguração para mostrar ao mundo o quanto precisa ser valorizado esses marcos históricos e marco histórico ali local para ser identificado o que não falta ali tinha um antigo barracão da feira era ali a primeira delegacia o local onde teve um dos maiores combates que a Carira conheceu foi 12 pessoas se atirando ali que foi que ano? 1922 que foi até o tema da minha monografia do TCC de História o Centauro das Catingas violência e honra em Carira em 1922 a morte de Brasilino Dionísio de Menezes foi quando o subdelegado do Brasilino foi morto ele e o cangaceiro que era guarda-costas dele um subdelegado que tinha um cangaceiro como guarda-costas se em 1922 ele tinha cangaceiro como guarda-costas já tinha cangaceirismo um jagunço o próprio monte ele virou cangaceiro depois que mataram a dona Fulô que alguns chamam de amaz e outros chamam de mulher dele o filho dele que sobreviveu a morte da mãe ele contou ao pai quem foram os assassinos aí monte comprou um rifle virou cangaceiro caiu no mundo com alguns capangas que viraram cangaceiros também foi sim mataram ele matou de um por um e caiu no mundo como cangaceiro Alcino no livro Lampião e Sergipe ele retrata aquele da capa marrom tem um capítulo específico sobre sobre monte é um dos poucos livros que tratam sobre a passagem de monte sobre as atuações de monte aqui que é outro tema fantástico para ser debatido mesmo mas sobre esse acontecimento de 22 sobre monte sobre esses três cangaceiros que morreram esse suposto cangaceiro que foi morto a gente faz esse levantamento a gente deixa para uma próxima entrevista ok com certeza porque senão acaba tudo aí o povo hoje a gente só veio para lançar aqui o livro é uma importância muito grande né Neninho né Neninho o que é isso tá torando ouvida valeu gente tchau João beleza satisfação satisfação e esse é o nosso cangaceiro na literatura sempre trazendo coisa boa sempre liga ao pessoal isso é só sair de casa para trazer alguma coisa útil e hoje trouxe uma coisa fantástica então adquira o livro como já foi colocado aqui o número e peça pela autografar isso não ele esquece viu é a idade já tá com 40 e 6 e 6 tchau corta Neninho corta rapaz olha o negócio desabou aqui o vento é macho o vento é e aí